Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. Cá estou eu gravando mais um vlog para vocês. Na verdade, eu vou gravar para vocês um dia comigo. Entretanto, esse um dia está começando, 5 horas da tarde sim. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio. Hoje eu ficaria o dia todo na faculdade, eu teria aula de 9 da manhã ao meio-dia e depois teria aula de 6 às 9, certo? Certo. E aí eu teria esse meio tempo livre lá na faculdade para estudar, enfim. Só que hoje, quinta-feira, o que aconteceu? Essa aula que eu teria de 9 a meio-dia, eu não tive, porque a gente teve aula prática. E aí, na semana passada, eu fiz a aula prática quinta-feira, que eu sou do grupo 1. E aí hoje, nessa quinta-feira, seria a aula prática do grupo 2, porque a turma é muito grande e não daria todo mundo no laboratório. Então, quando o grupo 1 teve aula, o 2 não teve. E hoje, que o 2 teve, o 1 não teve, que é o meu caso. Então, eu fiquei em casa. E aí eu só iria para a aula, para a aula de 6 horas, até as 9, só que a minha professora decidiu colocar de modo remoto. E aí, juntou o útil ao agradável, porque eu fiquei o dia todo em casa. E eu estava precisando por N motivos. E os principais são, um, eu estava extremamente cansada, porque a minha rotina está sendo punk. Eu sei que eu não estou tão presente aqui, eu estou conseguindo gravar, mas confesso que editar não está rolando muito rápido para isso acontecer. Então, acaba que eu gravo os vídeos, mas fica tudo muito acumulado na hora de editar e liberar para vocês. Está muito correria. Eu praticamente não paro mais em casa. Então, quando eu tenho essa glória de ter um dia que eu fico o dia todo em casa, eu uso para descansar. Então, eu acordei mais tarde, tirei um cochilo de tarde, porque eu estava precisando. E também para colocar tudo que eu tenho em dia, porque como durante a semana e final de semana também é muito corrido, eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu pego esses dias assim e tento colocar tudo em ordem o mais rápido possível. E aí, hoje de manhã, eu resolvi algumas coisas por e-mail. Eu tive que mandar e-mail para o centro de estudos do meu estágio para resolver algumas questões de trabalho de conclusão de estágio, que é no final do ano. A gente precisa fazer... É como se fosse um TCC, só que é um TCE, trabalho de conclusão de estágio, sobre as coisas que eu fiz no estágio, pegar um tema, a minha mãe, enfim. Eu estou muito perdida em relação a isso, porque não foi dado muita informação para a gente. Então, eu entrei em contato com o centro de estudos pedindo essa informação e também sobre a informação de carga horária em dias de prova. Quando a gente tem prova, no mesmo dia que tiver o estágio, a gente pode fazer 50% do estágio. Então, se eu faço segunda, quarta e sexta e eu tenho prova na segunda-feira, por exemplo, eu ficaria de oito da manhã até as duas. E aí, eu só vou ficar no caso de oito da manhã, oito, nove, dez, onze, doze, até onze horas, por exemplo. Faz metade da carga horária. Então, ao invés de fazer seis, eu faria três horas no dia. E aí, eu mandei já me responder, eu vou ver aqui a resposta. Eu organizei a minha planilha financeira, eu organizei as minhas datas de provas, eu fiz resumo de estudo experimental dos alimentos, que inclusive está aqui, sobre cereais, que eu acabei de imprimir para colocar aqui junto com os outros. Eu também fiz anotações de psicologia e eu fiz um curso da Ibiza Rio de nove a uma da tarde. Vou até abrir aqui para falar certinho para vocês, porque eu sempre me confundo, porque é um nome gigantesco. Fiz pelo Zoom hoje também. Então, foi basicamente essa minha manhã. Aí, depois eu almocei e, claro, tirei o encostei na tarde, porque eu amo. O nome do curso era Supervisão de Manipulação de Alimentos em Serviço de Alimentação. E aí, para fazer esse curso, tinha que ter um certificado do curso de boas práticas nos serviços de alimentação e nutrição, se eu não me engano, que é o curso de boas práticas e manipulação de alimentos que a Ibiza Rio libera. A Ibiza Rio é a parte de vigilância sanitária aqui do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio. E eles têm o vigilância em curso, onde eles liberam vários cursos bem legais, capacitadores, para profissionais realizarem. Então, vale super a pena. Eu sempre compartilho quando eu vejo lá nos stories do meu Instagram. Então, vale a pena me seguir, porque eu estou sempre divulgando quando há oportunidade de fazer esses cursos, tá? E aí, recentemente, então, hoje, eu fiz esse. Vou parar de enrolar. Tenho muita coisa para fazer ainda hoje, ó. Sim, bastante coisa. Eu só risquei duas coisas na minha lista, mas tudo bem. O que eu quero fazer agora com urgência? Eu preciso assistir três aulas de patologia, sim, videoaulas, porque a minha professora passou mal. E aí, para a gente não perder o conteúdo da aula, ela liberou três vídeos, né, referentes a esse conteúdo. Para a gente assistir em casa e eu ainda não assistir, na próxima segunda eu tenho aula prática e na próxima já é a prova. Então, eu preciso realmente ver essas videoaulas para começar a estudar esse conteúdo novo aqui que eu ainda não vi. Eu preciso estudar e estudo o instrumento dos alimentos e fazer exercícios, porque essa matéria tem alguns exercícios super simples e também um pouco de conteúdo. Estudar patologia por completo, eu já venho estudando patologia desde o início do semestre, mas eu preciso dar um foco a mais nessa segunda parte que eu ainda não vi, tá? Das videoaulas. Então, eu vou assistir, fazer as anotações e estudar por completo, como se fosse estudar do zero, pegar todo o conteúdo e fazer aquele estudo completo. Preciso fazer um resumo de prática de patologia, porque a gente vai ter tanto prova prática quanto prova teórica e aí na prova prática, a gente teve, pra cada prova prática, a gente teve duas aulas práticas. No caso, a gente teve uma e na próxima semana a gente vai ter a segunda, como se fossem dois tópicos. Então, do tópico 1 a gente já teve, do tópico 12 a gente ainda vai ter. E aí a gente precisa analisar as peças cirúrgicas que estão lá presentes e dizer algumas características, algumas coisas. Então, eu preciso fazer um resumo de aula prática, de prova prática. E a gente tem fotos também que a gente viu lá pessoalmente essas peças e eu preciso fazer essas anotações, colocar as fotos, enfim, pra me guiar na hora da prova. E é extremamente difícil, eu já tô ficando nervosa com essa situação. E por último, editar e programar dois vídeos que eu tenho acumulado pra vocês. Um é Story Vlog e o outro é Rotina de Estudos. Rotina de Estudos, não. Rotina de uma estudante de nutrição. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já liberei esses outros dois. Eu espero, né? São os dois vídeos que eu já gravei há um tempinho e estão acumulados porque ainda não tive tempo de editar. Enfim, gente, por agora é isso. Vou dar conta disso tudo, assistir a aula, estudar, estudar experimentar os alimentos, fazer exercícios, estudar patologia por completo e fazer o resumo de aula prática. Editar o vídeo, dois vídeos. E programar e liberar pra vocês, tá? Aí depois eu volto pra falar pra vocês quais são as outras coisinhas que eu tenho pra fazer, que aí é mais ou menos só essa parte aqui. São coisas bem mais simples que não tem uma prioridade tão grande quanto a esses que eu falei pra vocês, tá? Então enfim, gente, vou começar aqui os meus estudos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 era a loja online que tava com os jalecos mais em conta e que me daria o jaleco completo, assim, né do jeito que eu queria em questão modelo estampa, enfim e também com meu nome e concurso, então ele já dava tudo pronto sabe, pra você, só pagar e tá tudo certo, e aí eu decidi dessa forma porque eu fazendo separado o jaleco, comprando um jaleco liso, mandando colocar a estampinha que eu queria mais o nome, enfim, ia sair bem mais caro, então valeu a pena comprar direto no site porque eu consegui encontrar vamos dizer que tudo em um só lugar e eu comprei uma toquinha também e aí, eu comprei nesse jaleco mania, tá, desde que eu comprei até chegar na minha casa demorou em torno de 25 a 30 dias, porque o jaleco não é a pronta entrega, alguns são, mas esse no meu caso, no meu tamanho não foi, então teve que produzir pra depois enviar então foi mais ou menos de 25 a 30 dias, e aí eu vou mostrar pra vocês, isso aqui não porque peraí que eu vou abrir e mostrar pra vocês direitinho gente, tentei abrir tudo aqui pra mostrar pra vocês a primeira coisa foi que eu já tive a minha primeira aula na cozinha, que não foi preparação de um prato em si e manipulação por completo de alimentos foi mais uma aula pra gente entender sobre medidas caseiras e aí, nessa aula eu já havia comprado meu jaleco mas ele ainda não tinha chego e aí eu usei o meu jaleco normal aquele primeiro que eu já mostrei pra vocês e acabei comprando uma toquinha na Shopee porque a toquinha que eu tinha comprado ia vir junto com esse jaleco aqui e pra eu não ficar sem toquinha e eu não queria usar descartável eu comprei essa lisa na Shopee eu acho que eu paguei em torno de 25 reais ou 22 não me lembro tinham várias cores e eu simplesmente amei ela fica muito bonitinha na cabeça dá pra prender o meu cabelo todo então achei bem prática muito bonitinha e compraria outras cores com certeza outra coisa que eu comprei foi um pano de prato que a gente meio que precisa né porque eu comprei um pano de prato porque os panos de prato aqui de casa são muito feios muito velhos então eu comprei esse daqui bonitinho que nem foi usado ainda pras aulas na cozinha tá gente estampinha aleatória paguei 4 reais nesse pano de prato e aí eu deixo tudo juntinho dentro daquela bolsinha ali que tem o meu nome bom vamos ao que interessa eu comprei a toquinha com essa estampa da jaleco de mania e a toquinha saiu por 38 reais e 90 centavos tá jaleco de mania jaleco mania jaleco de mania que se fala e aí ela é assim toda branquinha com essa estampazinha e com esse pingentinho aqui personalizado deles tá vendo o JM aqui também e o jaleco gente é esse daqui eu simplesmente estou apaixonada a manguinha dele é dessa forma aqui aqui ele tem a estampinha aqui também nos bolsos aqui na frente eu mandei colocar o meu nome eu coloquei Amanda Silva Nutrição você pode escolher a cor da escrita eu escolhi esse rosinha aqui também tem e também tem o símbolo deles e aqui o bolso é fechadinho aqui é aberto e também temos na golinha a golinha também é com a mesma estampa ele fica uma graça no corpo eu vou postar lá no meu Instagram nos stories pra vocês verem como que fica vai estar nos destaques também e o tecido dele é gabardine eu acho que é assim que se pronuncia é muito gostoso não amassa tanto e eu achei uma graça gente eu estou assim contando as horas pra eu conseguir estrear esse jaleco amanhã eu pedi no tamanho P deixa eu só ó ele custou R$194,90 na verdade na verdade na verdade eu acho que ele estava mais em conta do que esse valor aqui só que como eu coloquei a escrita saiu um pouquinho mais caro do valor que estava mas em si o jaleco todo não saiu por esse preço enfim gente estava em torno o jaleco nos sites em torno de R$150, R$170, R$180 R$200,00 mas com tudo pronto o jaleco todo pronto que tecnicamente se você fazer as coisas separadas vai dar o mesmo preço então eu realmente achei que nesse momento valeu a pena e era um dos sites mais em conta tá e aí eu já pedi ele todo prontinho e é claro né a toquinha combinando eu comprei essa toquinha aqui como eu falei pra vocês na Shopeia lisa tinha várias estampas também só que eu escolhi lisa porque quando essa toquinha por exemplo estiver lavando eu consigo usar a lisa e aí por isso que eu pedi o nome em rosinha pra combinar também entendeu então tem essas duas opções de toquinha mais o jaleco o que vocês acharam gente eu simplesmente estou apaixonada quero muito usar ele amanhã eu achei ele fofo eu achei ele uma graça qualidade impecável acabamento excelente não é publi poderia ser mas eu paguei por isso aqui e eu estou extremamente feliz ele vem todo bonitinho jalecos scrubs looks e amor e aí veio tudo aqui bonitinho veio dentro desse saco aqui e você já pode guardar o seu próprio jaleco e eu pedi no tamanho P tá eu fiz a medição aqui em casa com a minha mãe ele é feito sob medida você tem que ver lá as medições e ver qual tamanho se encaixa eu acabei pedindo o P tá ficou perfeito em mim ele tá tipo assim dois centímetros de folga se eu engordar por exemplo um pouquinho ele já vai ficar um pouco apertado mas o P é assim tá perfeito no meu corpo talvez em uma próxima vez eu pediria M que aí eu sei que ele vai durar por exemplo até o fim da minha faculdade eu engordando um pouquinho mais é tá mas o P ele ficou ótimo no meu corpo ele ficou certinho sabe certinho o meu tamanho então é isso gente eu só queria finalizar esse vídeo mostrando as últimas aquisições pra vocês porque o jaleco ele tá impecável agora porque eu não usei mas amanhã eu vou começar a usar ele nas aulas práticas de estudo experimental dos alimentos então eu tinha que gravar no máximo hoje esse vídeo pra mostrar pra vocês assim como ele chegou tá então é isso gente o meu mais novo jaleco e eu estou apaixonada eu estou Legenda Adriana Zanotto